Nelo, depois de 20 anos, mais um mega sucesso. Graças a Deus sim, é aquilo, a nossa vez nunca sabe se vai funcionar ou não, mas graças a Deus, esta nova roupagem da B26 está funcionando muito bem. Eu penso que a aposta foi certa nos três artistas, tanto no Sef, Young W e Lil Cent. Já eram três artistas que iam fazendo as suas cenas, mas que a dada altura já precisavam de um upgrade, mais visibilidade, de uma plataforma maior e melhor. Eu acho que o casamento foi perfeito, claro, do meu lado, porque acho que tenho que fazer essa passagem de testemunho, trabalhar com artistas novos, acho que é minha obrigação dar a mão a novos artistas. E do lado deles também porque queriam, além do carinho que têm pelo Big Nelo enquanto fãs, enquanto admiradores, mas também que eles sentiam que seria a parceria certa. Eu acho que eu acabo por aprender com eles, por ser artistas novos, depois de mais de 20 anos. Young W, o que é que tu sentiste naquele dia que o Nelo te ligou e disse, olha, estou-te a ligar para fazer parte de um projeto? Foi, sem dúvidas, um dia para lembrar para sempre. Para ser sincero, eu já esperava. Não, não, para ser sincero, de verdade, eu esperava porque eu trabalhei muito. Todos eles mostraram-me várias músicas e fui eu que tive que escolher, tipo, esta música vamos usar, esta não vamos, esta vamos usar. Eu acho que a minha visão foi a certa e claro, também só foi possível porque eles também acreditaram em mim, porque se não acreditassem, as coisas não funcionam. Então, acho que a vantagem de ser de cota para putos ajuda-me. Acho que, talvez, se fôssemos todos da mesma idade estaríamos a discutir. É mais complicado. Mas como existe um cota, existe um posto. Antiguidade é um posto. Então, acho que fica mais fácil. Eu acho que todos eles derem o seu máximo. Não existe sentimento melhor porque eu acho que o mais importante nos músicos é a visibilidade. E graças à B26 e à plataforma que nos oferece, nós estamos a conseguir chegar ao máximo de pessoas muito mais longe. O que é que vocês aprenderam nesta turnê que ainda não tivessem aprendido? Eu acho que o Young aprendeu tudo. Eu queria falar. Eu acho que, às vezes, rio muito quando estamos na internet, principalmente na internet, há fãs que mandam mensagens por causa das músicas que vão fazendo sucesso. Dizem, não, só vou comprar o CD por causa do Young Double. E esses ficam logo a rir. E o Young faz questão de tirar, fazer screenshot e mandar para o Bruno. Hoje, o mercado, quando eu olhei para eles, eu senti que o mercado precisa de novas estrelas. Precisa de estrelas maiores. Eu acho que eles têm tudo para dar certo, mas precisavam realmente desse apadrinhamento. O que é que tu desejas para estes meninos e para o CERF que não estão aqui connosco? Não, é que realmente possam... Que essa plataforma seja útil para eles. Que possam realmente reter o mais importante. Aquilo que a gente vai conversando sempre, a disciplina. Porque eu digo sempre que talento é bom, mas para mim, a minha lei número um é que talento é igual a talento. Porque eu acho que artistas com muito talento não fazem sucesso. Se não houver profissionalismo e disciplina... Disciplina, humildade, correr atrás, estar focado naquilo que é objetivo. Às vezes a estrada é longa, mas há muita gente que desiste. Talvez no momento certo da curva. Ele corre, corre, corre. Às vezes está curva... É que ele desiste, não estou cansado, não. A vida pode desistir. Nunca pode desistir. As pessoas não podem desistir dos seus sonhos. As pessoas têm que ir atrás e não relaxarem muito no talento. Sim, todas. Sim, todas. Sim, tudo é que eu sou. A gente, todas. Sim, tudo é que eu sou. Não podem desistir dos nossos sonhos.